Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Lídia Martins e esse aqui é o canal Lídia Arteira. Se você não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever aqui, ativar todas as notificações e deixar o seu joinha para mim, que assim você vai estar me ajudando na divulgação dos vídeos, tá bom? Então gente, hoje eu vim mostrar para vocês e dar algumas dicas para vocês que estão começando no artesanato ou que não tem o hábito de fazer anotações. Então eu vou começar mostrando o meu planner, né? O meu planner, eu já fiz o vídeo mostrando como fazer um planner, tem vídeo aqui no canal. Tem o vídeo também mostrando como que ele ficou depois de pronto, tá? Então dá uma olhadinha assim que você terminar de assistir esse vídeo. Então eu sempre anoto, por ser ansiosa, eu preciso anotar, senão ou eu faço coisa demais no dia, ou eu faço coisa de menos e me frustro. Então eu preciso de anotar todas as minhas tarefas diárias. Outra coisa que vai me acompanhar durante esse ano todinho vai ser esse caderninho aqui, que é o caderninho das encomendas. Então eu vou anotar todas as encomendas aqui nesse caderno, vou estar mostrando para vocês direitinho, tá? Esse caderno aqui eu vou estar anotando tanto as encomendas quanto está fechando o mês nesse caderno. Mostrando quanto foi que eu gastei, quanto que foi que eu investi nos trabalhos, né? Nos materiais. Então ele vai sempre estar comigo também. Agora eu vou estar mostrando para vocês esse caderno. Esse caderno aqui é um caderno que me acompanha desde 2015, tá? Eu já tinha um caderno anterior, passei para esse caderno e agora eu vou estar usando esse próximo caderno, mas eu não vou descartar esse, né? O meu caderninho antigo. Porque eu tenho anotado nele muitas informações importantes. Por exemplo, o peso e as medidas dos trabalhos. Então tem trabalho aqui antigo, né? Que eu tenho o peso e a medida que vai me facilitar muito na hora de receber a encomenda, saber quanto de material eu preciso comprar, se eu tenho aquele material em casa e é suficiente, né? Então, gente, uma dica que eu deixo para vocês, quando você for fazer um trabalho, terminou aquele trabalho, pegue a sua fita métrica, mede aquele trabalho, pegue a sua balancinha. Se você não tem uma balancinha, gente, compra o mais rápido possível uma balança, porque isso vai economizar muita coisa para você e vai te livrar de trabalhar num tapete ou qualquer trabalho que você for fazer e lá na frente você vê que o seu material não foi suficiente, porque isso já aconteceu muito comigo e eu ficava extremamente frustrada. Então, eu resolvi comprar a minha balancinha e não me arrependo de jeito nenhum, tá? Então, gente, anote, tá? Quando você vai receber o pedido, você já vai lá anotar o nome da cliente, qual é a peça que você vai fazer para ela. Então, você já anota o material, você anota a quantidade de fio, peso, né? Que você fez, a numeração do barbante, a numeração da agulha também, se você quiser anotar também é importante. Então, gente, assim você vai saber que se você tem um material em casa que é uma sobra de algum trabalho, você sabe se é suficiente para você fazer outro trabalho daquele ou outro modelo que você vai querer fazer, mas que você precisa de uma quantidade de fio. Por isso, sempre nos vídeos eu passo a quantidade de grama, né? O peso, a medida, porque assim facilita na hora de você fazer os seus trabalhos aí. Talvez você queira usar aquele resto de fio para você deixar de pronta entrega. Então, você sabe que aquela quantidade de fio é suficiente ou não para você fazer aquele trabalho. Guarda. Não vou descartar esse caderno aqui, ele é meu caderninho de referência, né? Então, eu vou passar, já passei algumas anotações aqui para esse caderno, mas não são todas as anotações que eu vou transferir, mas vou estar usando os dois. Esse daqui nem tanto, porque os trabalhos com mais frequência de encomenda, eu já passei para o caderno novo, tá? Mas eu preciso comprar mais dois cadernos também, que é um caderno quadriculado, que assim vai facilitar na hora de fazer os gráficos, e o outro caderno é de criação, que assim eu vou estar criando uma peça e já anotando aquela peça ali no meu caderninho de criação. Que quando eu for gravar vídeo para vocês, já está anotado ali o modelo, o peso, né? A medida e também a receita dele já vai estar ali. Então, gente, eu vou mostrar para vocês agora como que está as anotações nos meus cadernos, tá? Bom, gente, aqui é o meu planner. Eu não vou estar gravando para vocês, porque eu já fiz já o vídeo mostrando como que ele ficou. Então, eu já vou passar direto para o caderno de anotação, tá? No caderno de anotação, eu anoto aqui as minhas encomendas. Então, eu coloco o nome da cliente, que eu não coloquei aqui, porque eu estou gravando, né, e não vou colocar. A peça que eu fiz, nesse caso, não foi crochê, foi um kit necessaire. A data da entrega, a data do pedido, o valor, o gasto e o lucro, tá? Então, eu fiz a conta de quanto foi que eu gastei, coloquei aqui R$34,00, e o meu lucro foi de R$56,00. Assim, da mesma forma, eu fiz aqui com essa também, que foi uma necessaire. E aqui foi encomenda de tapete, tá? Um tapete oval econômico. Eu já tinha ele de pronta entrega, por isso que eu não coloquei data do pedido, mas a data da entrega foi no dia 11 de 1 de 2020. Então, eu vendi ele no valor de R$30,00, o meu gasto foi de mais ou menos R$10,00, e eu tive o lucro de R$20,00. Então, é assim, eu coloco os meus valores, tá? Então, aqui, mostrando pra vocês aquele caderno que eu disse que me acompanha desde 2015, então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês sobre esse trabalho aqui. Então, aqui, ó, eu anotava assim. O dia e o mês, né, a data, o trabalho, que no caso, um tapete espiral, o valor do trabalho, que na época eu cobrei R$50,00, e a despesa de material. Então, eu comprava o material, o barbante, e fazia o peso proporcional ao valor. Então, R$4,00 de amarelo, R$5,00 de verde, R$5,00 de cru, R$3,00 da cor roxa, e então, totalizou R$17,00. Assim, eu tinha o lucro de R$33,00. E o investimento de material, R$17,00, que é a soma dos materiais, e o nome da cliente. Então, eu colocava entregue quando eu entregava, mas eu achava que ainda tava faltando mais alguma coisa. Então, resolvi fazer as anotações com mais detalhes. E vou mostrar pra vocês agora. Bom, aí eu comecei a anotar assim, ó. Tapete geométrico de duas peças, coloquei entre parênteses, que é uma peça rápida, a passadeira, medindo 1,41 por 54, e o pequeno, na medida de 89 cm por 57. A cor é vermelho com preto, o vermelho na numeração 8, o preto na numeração 6, que era um 6 mais grosso, né? O nome da cliente e o valor. Então, aqui embaixo, aqui, ó, como eu já tinha, já tem alguns modelos de tapete geométrico, então, eu resolvi fazer o desenho, mais ou menos aqui, de como ele é, né? E aqui eu coloquei o material que eu usei. Então, eu usei 1 kg de vermelho, pra fazer essas duas peças, mais 300 gramas de preto, mais sobra de amarelo para o square. Então, aqui, ó, é bem aqui no meio, aqui no centro, então, eu gastei só uma volta, e foi bem pequenininho, então, eu gastei bem pouquinho. Então, eu fiz de amarelo e verde, né? Então, eu fiz a soma dos gastos, que foi R$16,00 do vermelho, que foi o que eu paguei no quilo de barbante, R$4,00 de preto e R$0,50 de amarelo, mais o verde. Que, somando tudo, o meu gasto foi R$20,50. E eu tive o lucro de R$79,50, isso em 2018. Então, gente, é assim que eu anoto as minhas peças. Outra coisa também que eu anoto é as minhas criações, como eu tô mostrando aqui pra vocês, que eu vou criando e anotando, fazendo as minhas receitas, né? Então, eu faço isso também, assim como eu faço também os gráficos. Então, por isso, eu preciso de um papel quadriculado, que assim facilita pra mim na hora de tá fazendo aí as minhas peças. Outra coisa que eu coloco aqui nesse caderno e que eu vou transferir pro meu caderno novo são as combinações de cores. Então, aqui eu tenho as cores que combina com azul, com azul bico, amarelo, bege, branco, cinza, e assim todas as cores, tá? Então, eu vou transferir, que também é importante pra mim, no caderno novo. Mostrando aqui no caderno novo, eu vou mostrar aqui pra vocês como que foi que eu fiz as minhas anotações aqui, tá? Como que eu transferi. Então, aqui, ó, eu vim aqui. Nesse daqui, eu não anotei a quantidade de peso, porque na época eu não colocava peso, só as medidas. Mas, por exemplo, nesse daqui, ó, o tapete com ponto ilhóis, a numeração no fio 8, uma passadeira com 18 motivo, ela tem essa medida aqui de 1,34 por 48, e pra mim fazer esse jogo aqui, de uma passadeira e dois tapetes, eu gastei 2 quilos de cinza e um terço de 1 quilo de preto. Mas, também, eu já fiz ele na numeração 6, e o mesmo trabalho. Mas, aí, ele com 20 motivos, pra dar o tamanho, né, de 1,30 por 41, eu gastei 630 gramas pra fazer o grande e pra fazer o de 10 motivos, que, no caso, é o pequeno, 335 gramas. Então, anote sempre a numeração do fio, tá? E, se possível, também, a numeração da agulha. Outra coisa, também, que eu faço é aqui, ó, com o... as taras dos cones de barbante. Então, o cone de papel de barbante, ele pesa mais ou menos 41 gramas. E o cone de papel de linha, aquele tipo barroco, ele pesa mais ou menos 60 gramas. E o cone de plástico, ele pesa mais ou menos 60 gramas também. Então, às vezes, você confia que você tá fazendo ali o trabalho que tem aquela quantidade de fio, mas você esquece que não tirou a tara do cone de barbante. Então, é sempre bom você também prestar atenção nisso. Então, gente, é isso. Eu espero que essas anotações tenham sido de valia pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!